Não, ela não vai parar de dançar Ela não vai parar de descer Ela tá nem aí pra você Tá te agradecendo pelo livramento Tá na revoada subindo e descendo Bebendo, beijando, rito aí, chorando Solteira, ela balança Solteira, ela balança Solteira, ela balança Solteira, ela balança Dennis, o brabo, tá? Não, ela não vai parar de dançar Ela não vai parar de descer Ela tá nem aí pra você Tá te agradecendo pelo livramento Tá na revoada subindo e descendo Bebendo, beijando, rito aí, chorando Eles não vai parar de dançar Solteira, ela balança